Você diz que ela é bela, ela é bela, sim, senhor Porém poderia ser mais bela, se ela tivesse o meu amor, meu amor Você diz que ela é bela, ela é bela, sim, senhor Porém poderia ser mais bela, se ela tivesse o meu amor, meu amor Bela é toda a natureza, oh, bela Bela é tudo que é belo, oh, bela O sorriso da criança, o perfume de uma rosa, o que fica na lembrança Que belo é ver um passarinho, oh, bela Em busca do seu ninho, oh, bela Todo mundo se amando, com amor e com carinho O sorriso e o outro chorando, te amou É É É